Meu nome é Erika e nós vamos começar a pintar essa rosa hoje. Eu vou usar o pincel da série 421, o número 6. Vou usar também a tinta uva e o branco. Começar aqui pela ponta. Molho meu pincel na aquarela silk. Eu deixo sempre assim minha aquarela. Você pode colocar numa bailarina também, se você tiver. Mas como eu não tenho, então eu uso a tinta. Coloco atrás da tinta e tá resolvido. Aí com o branco, eu venho de baixo pra cima. Molho meu pincel na aquarela, que assim desliza melhor. E vou moldando esse botãozinho. E pronto. Eu acho super fácil fazer dessa maneira. A rosa, a rosa eu vou fazer depois. Vou fazer primeiro essa folhinha aqui. Eu vou pegar o verde, o verde soft e o verde oliva. De um lado, eu vou colocar o verde soft. Olha só. Eu venho com ele até um pouquinho aqui. Do outro lado. E agora eu coloco o verde oliva. Molho na aquarela. Seco meu pincel. E agora eu vou passando o verde oliva pro outro lado. Misturando com o soft. E o soft eu trago também pro lado aqui do verde oliva. E a folhinha tá pronta. Também super fácil de fazer, né? Agora nós vamos pra rosa. Eu vou usar duas cores nessa rosa. Vou usar o branco e o uva. Deixa eu ver, acho que assim dá pra ver bem. Bom, eu vou começar aqui pelo miolinho. Passo o miolo. Uma meia lua. Já venho com o branco. Molho o pincel na aquarela. E venho subindo com o branco. A outra tá um pouco molhada ainda. Olha o meu pincel. E agora eu vou escurecer aqui embaixo, ó. Só um pouquinho. Venho com o uva. Tirar um pouco do branco no tecido. Eu tenho um paninho sempre na minha mão pra limpar o pincel. Quando ele tá muito cheio de tinta. Porque nem sempre eu lavo o pincel, né? Na maioria das vezes eu só limpo. Molho na aquarela. Mesclo aqui um pouquinho. Depois eu coloco mais um pouco. Depois eu coloco mais um pouco. Molho na aquarela. Agora eu vou fazendo esse movimento, olha. Pra ficar essas marcações. Molho na aquarela. Eu vou escurecer aqui de novo um pouquinho. Limpei no pano. Agora, eu vou colocando o uva. Embaixo de cada pétala. Molho o pincel. Sentido contrário, eu venho com o branco. E toda vez que você sentir seu pincel seco, é só você molhar o pincel. Pra que a sua pintura fique bem suave, bem delicada. Eu posso também, ó. Limpar um branco. Em toda a pétala. E depois, eu venho com o uva só manchando. Posso fazer assim também, ó. Não sei se você vai achar dessa maneira mais fácil. Tô molhando o pincel, tá? Toda vez que eu levo assim meu braço pra lá. É que eu tô molhando na aquarela silk. Nesse caso, eu esqueci de falar, né? Porque às vezes eu esqueço. Aí, agora, ó. Eu vou vir só manchando, ó. Com o... Sequei o pincel. Agora, eu espalho um pouco, ó. Molhei. Não sei se você pode ser que você ache, assim, mais fácil. Porque, assim, a gente tem que achar o jeito mais fácil. O que é melhor pra gente, né? Porque, às vezes, o que é melhor pra mim, pode não ser pra você. Bom, essa aqui eu vou fazer, então, toda assim. Colocando branco. E só manchando com o uva. Deixa eu colocar aqui mais aquarela. Que tá acabando. Olha. Eu não lavei meu pincel até agora. Só molho na aquarela. Aí, eu passei o branco. Agora, eu vou vir com o uva. Escureço aqui embaixo da pétala. Vou secar um pouco o pincel, porque tem muito uva. Senão, eu vou escurecer demais a folha. A folha não, a pétala. Ó, agora, eu vou embaixo dessa outra aqui. Molhei meu pincel na aquarela. E venho manchando, ó, o branco. Fica bem bonitinha também. Agora, essa aqui de baixo, eu vou escurecer, acho que um pouco. Porque... Ela tá embaixo dessa aqui, né? Dessa pétala aqui. Dessa outra rosa. Então, eu vou escurecer ela aqui um pouco. Descureço. Molhei na aquarela. Agora, eu vou fazer essa parte aqui. Com o branco. Molhando na aquarela. Lembrando que se você não tiver aquarela, pode ser o clareador misturado com água. Tipo, se você colocar um potinho de clareador, é o mesmo potinho de água. Aí, você mistura. Bom, você vai também ter o dobro. Que daí você vai dobrar a quantidade, né? Agora, eu venho aqui, ó. Uma luva. E eu vou escurecer aqui um pouquinho. Manchando esse branco aqui. E aí, eu vou escurecer aqui um pouquinho. E aí, eu vou escurecer aqui um pouquinho. Aí, prontinho, né? Agora, que eu já manchei. Opa, virei aqui. Eu vou escurecer, acho que mais um pouco aqui embaixo. Essa parte aqui, eu quero um pouco mais escura. Se você quiser clarinha, aí você deixa assim. Mas eu quero escurecer um pouquinho. Mas é gosto, né? Você pode querer que a sua fique um pouco mais clara. Aí, hein? Você ainda coloca mais tinta. Deixa eu olhar aqui na aquarela. Fazendo sombra. Sequei o meu pincel. Agora, eu vou vir com os cortes. Olha só. Onde eu coloquei o uva, eu não vou me colocar no branco. Eu posso também cortar com lilás bebê. Ao invés do branco. E cortando com o branco, ela vai ficar mais clara. Cortando com lilás, vai ficar mais escura. Bom, eu vou cortar agora aqui com o branco mesmo. Acho que do outro lado eu pego e corto com lilás. Aqui. Aí, depois que ela estiver seca, assim, quase seca, esse branco vai começar a sumir. Aí, você pode reforçar. Eu vou pegar aqui o de lá de bebê. E vou cortar do outro lado. Aqui, vem. Chega a ser tão escuro, né? Que ele é clarinho também. Ou eu posso também reduzir o uva na tinta branca. E fazer os cortes. Agora, aqui na parte de cima, é o branco mesmo. Tirar aqui um pouco. Aí, depois você retoca. E aí, depois você retoca. Olha, eu puxo pra dentro. Molhar aqui na aquarela. Secar meu pano. Eu vou escurecer aqui mais um pouquinho. Esse centro. Eu vou escurecer com berinjela. Aí. E aí. Deixar aqui mais um pouco. Mais escuro um pouco. Colocar aqui mais aquarela. E tá lá secando. Vou vir com o branco. Fazendo uma marcação aqui embaixo. E aí. Posso fazer o seguinte, ó. Vem aqui até do outro lado. Molho na aquarela. Desço, ó. Bem fácil, né? Tô tentando achar um jeito de não fazer sombra, mas tá difícil. Ó. Pra cá. Marco aqui uma pétalazinha. De novo. A posição tá meio ruim. Ó. Não sei se deu pra ver, porque parece que meu braço tá fazendo sombra. Escurecer aqui embaixo. Pra que apareça mais, ó. Só uma gracinha também. Charmezinho. Ó. Eu ponho a tinta pra cima. E aperto aqui, ó. O sentido contrário. Ó. Só puxa assim. Pra lá e pra cá. Pronto. Vou pegar aqui um zerinho. Aliás, esse não é o zero, não. É o número dois. Da Keramique. Série 311. Eu faço aqui os pinguinhos, ó. Prontinho. Agora, com o pincel da série 151, número dois. Ah, é da Tigre. Eu vou fazer as uvas. Eu deixei só três, porque todas as outras, a ideia é a mesma. Então, eu venho aqui com o berinjelo. Olha, as que estão embaixo, eu escureço. Molho o pincel na aquarela. E venho escurecendo. Agora, já venho com a uva. Preencho o restante. Essa aqui que tá por baixo, mesma coisa. Precisa de atenção, sabe? Você prestar atenção qual tá por baixo. Em sentido contrário aqui, eu já vou vir... Vou vir mesclando aqui com o berinjelo. E vou descendo com o uva. Essa aqui que tá por cima de todas, né? Então, ela não vai berinjela, porque... Ela tá por cima, então... Eu não preciso... Fazer uma área de sombra aqui pra ela. Agora, eu venho com o lilás bebê. Só um pouquinho, ó. E vou separando elas. Esse aqui é o pincel no paninho. E mesclo. Novamente. Ó, essa aqui já pra esse outro lado, ó. Porque aqui ela tá embaixo dessa daqui. Então, ali eu não vou passar... Um lilás bebê. Essa aqui que tá por cima de todas. Vem com o lilás bebê. Dando formato a ela. Agora, com o branco... Eu vou colocar o brilho. Olha, é só uma isquinha mesmo. Ó, passa um pinguinho. E, ó... E venho batendo em volta, ó. Abrindo esse branco. Novamente. Só um pinguinho. Eu tirei o excesso no meu paninho. Quando eu coloco muito, eu tiro o excesso. Ó, só um pinguinho. Coloquei... Tirei o excesso no meu paninho. E faço batidinhas em volta, ó. Essa aqui tá embaixo, então eu não vou fazer isso. Aí, eu venho com o cenoura. Pode ser o laranja também. Olha, só um pouquinho. Passo aqui, ó. Do lado... Da uva. Essa aqui também. Sequei o pincel. Porque eu coloquei muito. Nessa aqui. Ó, essa aqui eu vou escurecer um pouco mais, ó. Porque ela tá embaixo dessa, dessa e dessa. Então, ó. Escureci mais um pouquinho. Prontinho. Agora, nós vamos fazer essa folha. Agora, eu vou pintar essa folha com o verde oliva. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Ah, esse pincel aqui é da série 421, número 10. Então, eu vou pegar aqui o verde oliva. E vou jogando ele pra cima. Molho meu pincel na aquarela. E venho com ele. Molhei na aquarela. Então, de baixo pra cima, eu fui com o oliva. E agora, de cima pra baixo, eu vou vir com o ciena. Molhei o pincel. E venho com o ciena. E venho com o ciena. Mesclando ele no oliva. Molho o pincel. Minha mão tá meio pintada também. Faz parte, né? Depois é só lavar. Agora, eu vou pegar um pouco mais do verde. Agora, eu vou pegar um pouco mais do verde. Pra mesclar melhor com o ciena. Agora, na parte de baixo, vou fazer o contrário. Eu vim aqui com o ciena. Molho meu pincel. E vou descendo, olha. Aqui no meio, vou mesclar os dois. Pegar um pouco aqui do verde. Sequei meu pincel. Pra não ficar essa marca. Eu dou uma mesclada, assim, nos dois. Molho o pincel. Agora, eu venho com o verde oliva. Caso você queira trocar o pincel, não tem problema. Porque agora tá meio grande aqui. Siena. Verde oliva. Molho o pincel na aquarela. Verde oliva. Venho misturando com o ciena. Molho o pincel na aquarela. Agora, eu venho com o marfim. Vou passar aqui, ó. A tinta tá aqui, pra esse outro lado. Vou subir com o marfim. E desço, ó. E desço, ó. Agora, o pincel tá muito grande mesmo. Então, eu vou pegar os seis. Molho o pincel. Molho o pincel. Molho o pincel. E venho puxando. Coloquei muito, tirei um pouquinho. Quando secar, essa tinta vai sumir bastante, né? Porque o tecido puxa a tinta. Então, aí some bastante, você vem e reforça. Então, eu vou pegar os pincel. Agora, o que vem? Vamos lá. Vamos lá. Pego só um pouquinho, ó, vou só jogando pra dentro. Vou fazer essa curvinha aqui, mas, peraí. Vou pôr aqui no cantinho pra fazer essa curva. Aí, ó, a tinta já tá sendo puxada pelo tecido. Vou colocar mais um pouco. Eu deveria esperar secar pra poder fazer as nervuras. Mas, não dá, né? Por causa do vídeo, senão ele fica longo demais. Agora, eu vou pegar aqui o sépia e vou escurecer desse lado aqui um pouquinho. Essa folha, ela tem muitas nervuras, né? Então, eu vou pegar o pincel da Keramik. Depois, eu vou ter que refazer quando ela secar. Mas, só pra você ter ideia, ó, eu vou subir. Fazendo nervura. Deixa eu tocar com esse outro aqui mesmo. Tá muito molhado ainda. Ó, vou puxando as nervuras. Ficamos bem leve. Aí, aqui dos lados. Mas, o ideal era esperar secar um pouquinho. Aí, eu acabei de passar, tá vendo? Vai apagando. Eu espero que eu tenha te ajudado a aumentar o seu conhecimento. Agradeço por você que se inscreveu, que curtiu o meu vídeo, que deixou o seu like. Fico muito feliz. A cada inscrito, meu coração se enche de alegria. É muito bom, sabe? Abrir o celular e ver mais um inscrito. Eu nem sabia que era tão bom assim. Espero que você tenha gostado. Ah, eu vou colocar aqui. Ah, eu vou colocar aqui, que eu esqueci, com o sep, olha. Pra... Um cabinho aqui pra folhinha. Aí, se você quiser, aqui eu tinha derrubado uma tinta. Bom, depois, se você quiser, você pode colocar aquelas florzinhas brancas, que eu sempre coloco nos vídeos... O que eu coloquei nos vídeos anteriores. Ah, ou então, aqui tem uma coisa que dá pra fazer. Vou diluir um pouco o sepia. Vou colocar uma gotinha aqui de água mesmo. E olha só. Assim, ó. E aí. Você pode fazer esse detalhezinho onde você quiser. Obrigada. Até o próximo vídeo. E aí